Olha, a gente está aqui na praça, estou com a minha mulher aqui, olha lá, olha os amigos lá, dá um salve aí, e aí beleza, fala aí E aí galera, tudo bem aí, vocês aí? O que vocês estão fazendo aí na praça aí? A gente está curtindo aqui de boa Amanhã que dia mesmo, amanhã? Amanhã quarta Amanhã vocês vão beber amanhã? Amanhã vocês vão beber, vai beber bastante também? Bebe Guaraná Bastante? Vai beber bastante também, Guaraná É, é Nós estamos aí Inscreva aí no canal nosso aí, da galera, é na praça É, está na praça, é para o mundo inteiro ver a gente Olha lá Falou galera, é nóis Falou E eu queria falar para vocês aí, ele aqui está atrás de uma namorada, quem quiser aí se inscreve no canal aí, deixa aí uma mensagem, querer conhecer ele O Luan também, tem o bombo aqui também, que está atrás de uma mulher, né irmão Quem eu? É É É a Bia É a Bia É, se quiser só deixar uma mensagem aí, para eles aí, eles estão atrás aí, beleza? Falou Tchau 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 Tchau